E aí minha gente, boa noite, boa noite aqui para nós né, anoiteceu, depois de um dia gostoso na beira do rio, pegamos aqueles piauzinhos, fizemos aqueles freitinhos para as netinhas, está todo mundo aqui, minha nora trabalhando duro, a Ivanilda também né, cortando cebola, tomate, olha lá, é, estou cozinhando nesse panelão aqui gente, olha para vocês aqui, filho, você vai precisar panela aqui para o pai fazer um favor, vou mostrar para o pessoal aqui, o que eu vou fazer que muita gente não conhece, aqui gente olha, isso aqui muita gente conhece por catunir, joelhinho, mas eu conheço por pataca, pataca, filho gosta de pataca, né, Jennifer come né Jennifer? Come uma delícia. Ah, você também come vovô, você vai para onde com essas frutas agora? Hã? Papai. E aí vovô, aí ó, está atacando a fruteira aqui ó, mamãe, então, está muito especial isso aqui né, muito especial gente, é muito bom a gente fazer as pescarias, a gente acampar com os amigos, tanta gente ainda vai acampar comigo, se Deus quiser né, mas está com a família gente, é impagável, nossa é bom demais fazer essa pataca aí que eu estou falando para vocês, junto com o puxeiro na verdade né, vou estar cozinhando o puxeiro ali na panela de pressão separado, botei cozinhar, e aí depois de tudo cozido eu vou fazer os molhos, tomate com tudo lá, misturar os dois e deixar com mandioca, mandioca cozida para engrossar, eita, está friozinho, está bom, aí se chegar os nossos amigos aqui, quem sabe o Marcão aparece né, eu não consegui, várias vezes eu fui lá na fazenda, não consegui contato, não tem internet, então, é, mas quem sabe o Marcão aparece, quem sabe o Bola aparece aí, para comer essa pataca com nós né, porque a gente vai fazer aqui, mas é muita, então eu vou colocar, não armazenar ela, botar no gelo, e depois só botar no fogo de volta, aqui fica melhor ainda, nossa gente, fica muito bom, só está faltando a mandioca aqui ó, desculpe, tampa aí tu pai, só tá faltando a mandioca só aqui ó, nossa senhora, tá friozinho que tá né filho? Vai, 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 E aí meus amigos, não é nem necessário dizer como que ficou a pataca com pocheiro né, mandioca, ficou muito bom, deu aquele pega gostoso aqui que nem filmei né, é cansado né, e descansar, porque amanhã promete, hoje pegamos aqueles três piauzinhos, fizemos aquele peixinho frito né, que foi bom demais, nossa senhora, e a gente nem esperava, a gente só foi numa prainha para poder arrumar o equipamento, enquanto as crianças brincavam né, aí começou a ter umas arrebentadas de linha, a usar o meu sem castor, por incrível que para a aresa eu vacilei no alicatezinho de corte sabe, e coloquei sem castor, eu gosto de fazer um castor bem discreto, pequenininho né, e usei incrivelmente as massas katami que funcionaram, funcionou tanto a branquinha né, que ela é, a branquinha acho que é de queijo, e uma moreninha lá que é de minhoca, então as duas funcionou bem, não precisa nem usar o milho, nem soja, tem tantas outras massas lá para usar, essas aí já deram certo, vamos ver, amanhã aí com certeza vai dar certo também, é isso aí gente, até amanhã viu, tudo de bom aí, vamos ver o que vai sair amanhã, junto com a famiagem nessa pescaria, é isso aí, valeu. Ei gente, cheguei aqui no Rio, olha aí quem que eu encontro aqui, acabando de desembarcar aqui, Lasqueira, sou seu João, lá de São Paulo, se aventurou a vir aqui para o Poza Leg, junto com meu amigo Marcão, junto com minha amiga Sofrência, Eita, mais um amigo trabalhando piloteiro aqui, trazendo esse para cá para nós de segurança, e nós vamos fazer uma bela da resenha. Cheguei filho, vou apresentar o Marcão para você, aí a dona Sofrência é meu filho, Tudo bem? Prazer. Esse é o piloteiro, esse é o seu João de São Paulo, aventureiro, Marcão. Prazer, bem-vindo. Vai tempo para o seu pai, quer conhecer o seu caboclo lá. Rapaz, não, então rapazinha, ele não coube a viola no carro dele, eu trouxe o violão e não coube a viola, porque eu queria a viola. Meu Deus do céu. Eu queria a viola, tinido da viola. Olá. Olá. Oi. Oi, o Jennifer. É a Vanessa, a Sofrência. Oi, Vanessa. Dá para falar que é sua, olha lá. Que linda, bonito. Que linda. É azul? É azul? Sei, acho que é. Eu não le... É, tá verde. Tá verde. Então... Pois é, gente, a gente ficou hoje de manhã, fizemos o café da manhã como sempre, eu não gravei, né? Aí eu vim, com todas as coisas para cá, para a gente fazer uma resenha aqui no rio, né? Que é o último dia da família para pescar. Então, a gente vai fazer isso. Assar uma carninha ali na beira do corga e pescar. Lá na frente de casa, ontem eu vi se ela veio para o tanga. Ah, começou a sair uma senhora na putanga. E eu não pesquei na rodadinha aqui ainda. E eu nem pesquei. Ela está me judiando, Miguel. Me colocou para carpirote. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ó. Ah, não. Não, gente. Ela está judiando de mim, Miguelito. O que é isso? Faz isso com um amigo Marcos. Não. Poxa vida. Ele tem que perder uns quilinhos. Ajuda, ué. É vantagem, ó. Vai plantar abóbora, vai colher, comer, abóbora, emagrece, é saudável. Vai emagrecer. É exercício. Aí é que vai sair o churrasco. Vai começar. Sabe aquelas plaquinhas que falam assim, cantinho do churrasco? Sim. Que cantinho do churrasco tete é? Isso é o cantão do churrasco. Canto não, por causa de Maria. Uma cena inerda aqui para vocês, barcão carregando lenha. A minha nora falou Que quer comer um sashimi Eu não trouxe nenhum Só a matéria-prima Já basta, a gente se vira com o resto Então tá, beleza Trabalha aí, hein Depois eu vou ver um isquinho dessa aí Vai lá, dedé Olha o dedé Olha o dedé Falei pro seu menino Falei, espera aí, eu tomo um forro Que gordo pra descer e subir Tem hora e hora Ó a Vanessa improvisando Cozinhar a mandioca Tem mandioca cozida ali Mas mandioquinha da hora É bom demais, né Vanessa Vanessa, eu sou tão seu amigo Que eu vou ali buscar uma panela de pressão Pra você que tá dentro do meu barco O que você acha? Poxa, aí sim, hein Fui ali em cima Pra ter um tacho que nem meu é Emprestado Pra devolver depois Mas eu não tava aqui Senão eu não deixava você fazer isso tudo Né Eita coisa boa Ficando top, né meu amigo Rapaz, só pensou isso aqui Tem vida, mas Não, não Tem, mas nós não querem não Se tiver melhor que os outros acham que é melhor Pode ficar pra eles mesmo Nós fica com essa Eu já ganhei minha pescaria de hoje Aí, ó Eu já tô Já pesquei Já tá ótimo Consegui queimar a pontinha do dedo Ah, vou lá pegar uma panela de pressão pra você Vou dar um pulinho ali do outro lado do rio Tentar na varinha telescópica ali Jogando uma cevinha ali Pegar uns piauzinhos, né Por enquanto é isso aí Aí gente, ó Aqui também saiu Acabou de ser um piauzinho vanilho Lá com as crianças E eles estão torcendo que é piauzinho Porque é armal Mas não é que não pega armal, velho Eu falo pra eles, eles não acreditam, né Vou mostrar pra vocês O peixe que eu peguei aqui Ó Ó Olha lá Aê, Daniel Valeu, Marcão Tá vendo? Vou abrir esse viver de carro E eu vou destampar ele A manhã deles que quer comer um sashimi Viu, Dedé? A manhã deles que quer comer um sashimi Fala, vamos fazer um sashimi pra ela É, eu vou fazer À noite eu vou fazer E aí a gente pica ele deixando Deixa curtindo Vai ficar bem bom mesmo Tem que destampar, viu, filho? Tira fora essa tampa daí Pode tirar ela É, na hora de subir tem que lembrar de ir Pode deixar aí dentro mesmo Pode deixar aí dentro mesmo Aí, gente, ó Você vai ver Começar a sair desses piauzinhos Vou conseguir fazer o sashimi da minha nora Comer um peixinho frito Antes minha netinha entrou bonito no peixe, hein? Nossa Senhora Ó, tá lá do outro lado Lá do outro lado tá o Marcão A Vanessa e a Ivanilda Minhas netinhas pescando lá Pegaram um peixinho Tá lá Ô, coisa boa E eu tô aqui com o meu filho Ali do outro lado tá o seu João Lá de São Paulo Junto com o Dedé Né, pesqueiro aqui do 21 E tamo aqui vivendo esse momento gostoso, gente Bom demais Bom demais mesmo Isso dá muita alegria na gente Cada dia a gente conhecer pessoalmente Pessoas que já conhecem a gente, né? Conhecem pelos vídeos Não pessoalmente, mas conhecem Então é uma satisfação imensa É, gente Nós ficamos aqui Saiu aquele piauzinho Saiu um piauzinho lá do outro lado Chegou um pessoal aí pra almoçar também Que o pessoal almoça aqui geralmente Nós fizemos o nosso cantinho lá Por conta da areia, né? Que as crianças gostam de ficar na areia E não deu dessa vez, né, fi? Por enquanto não deu não, né? Tranquilo Na hora que vier Não é garra Isso aí Vamos chegar lá, gente Vamos fazer resenha com o nosso amigo Marcão Que tá lá Que é triste lá Ah, come uma carninha assada com ele lá Tô indo aí, meu amigo O finalzinho da bateria aqui Ninguém percebeu Tá no jeito a mandioquinha aqui Feito na churrasqueira Olha, tá bonita, Miguel Amarelinha E no sistema bruto aqui, gente Ó, da manhada Tá aqui o costelão E agora eu vou colocar uma carninha ali Pra nós aproveitar a grasa e tal Eu vou acender a churrasqueirinha aqui Ajeitar aqui, ó O carvãozinho E botar uma carninha ligeira aqui Enquanto essa costelinha vai derreter A gente tem pressa comer ela mesmo Isso aí E aí, gente Aqui é o assunto de tudo quanto é jeito Alegria de tudo quanto é jeito Tá ali o nosso amigo Dedé Relax que só ali, ó E aí, Dedé Satisfação em te conhecer pessoalmente, viu? Apresentando mais uma vez o João É, tem um todo mundo aqui Foi lá o nosso amigo Marcão E desceu o Mirandão aqui, né, Marcão? Opa, e... Junto Olha que momento gostoso, ó Tá ruim a vida pra vocês aí, não tá não? Mostra carne Olha, vovô Comendo carne Nossa, que delícia, hein? Quem tem boca vai a Roma É isso aí Nossa, a sofrência é como sempre Eu tô conversando com a minha amiga Isso aí Filho E a churrasco lá Nós já demos um jeito aqui, ó Mas já tá bom isso aí, filho Não, mas falta uma mão grossa pra pegar ali Agora que tá quente Ó, a mão de mais ou menos macho, tia Tá aí Isso aí Essa aí, o ponto É a banida no começo não Mas é nóis quando Eita lá Tá aqui essa coisa mais linda Que é esse nosso rio Miranda Tá aqui essa coisa mais linda que é esse nosso rio Miranda Tá aqui essa coisa mais linda que é esse nosso rio Miranda Rapaz A ver como que tá Deixamos de velho Que é o que eu pego de um lado Você pega de outro e dá certo Olha Ó Tá bom na picanha Acostumado já, né Top Tá top de linha Maravilha Tá um garfinho Dá pra avander Vai lá Se tiver tempero Beleza Se não, eu faço outra Tá ótimo O Marco ultimamente anda só salgando o carne Olha aí Tão querendo sair da cozinha eu acho Até da churrasqueira quer sair Mas ele não vai sair Ele vai ficar escutando Ele vai escutar xingão mesmo E dos amigos também Olha o Marco Lascou meu amigo É que ela toma só um pedacinho E bebe bastante água E rende mais Não, o duro é que ela não bebe água É, todinho sai cara Eu acho que a estratégia do Marcão vai ser furada Porque ela não bebe água Esse salto Ah, e eu não trouxe o copo Puta, eu ia trazer o copo pra dividir um Mas também não tem cerveja E aí gente Ontem saiu aquele espialzinho frito Hoje eu vou oferecer pra vocês Aqui uma carninha ajeitada Olha lá o Margal E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto